Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui do GLCast, eu tô aqui com o Gabriel E rapaziada Hoje aqui eu vou mostrar pra vocês todos os personagens da DLC do Guerra Infinita Dentro da LEGO Marvel 2 E eu tô aqui pra te acompanhar nessa aventura aí meu amigo Então já vamos já, o primeiro deles aqui é o seletor obsidiano Um dos filhos do Thanos, né Que luta lá em Nova York com o Doutor Estranho É, pra quem assistiu o filme Vingadores Guerra Infinita vai lembrar bastante desses personagens E ele é esse aqui, esse personagem exogenérico aqui, grande É um personagem grande, né Sim, sim Que se a gente for trazer um vídeo sobre todos os personagens grandes do game ele vai aparecer Ele é bem da hora, o visual dele, bem bonitão O martelo dele, né Olha quem que é o próximo Eu acho que, ah, vai, vamos direto pra ele O melhor personagem desse jogo Eu acho que a gente não pode, a gente não precisa nem falar, né Pra quem não jogou ainda LEGO Marvel 2 Mano, ele é simplesmente o melhor personagem pra destruição do jogo Não, ele voa, primeiro de tudo Coisa que poucos personagens grandes fazem, acho que é só ele que faz isso Ele tem esse raio aqui da joia do poder que é muito forte Ele até não é forte pra você se esquivar dos personagens que tá te batendo Dá um jump com o poder concentrado Esse personagem que atira de longe, né Mano, esse personagem é o melhor E cara, o soco dele, o soco dele quebra literalmente tudo Soco normal Quando você tá numa fase, com vezes dois, você pega ele, já é E ainda quando você, quando você tá com o extra ativado de, tudo que você toca é demolido Nossa senhora Não, o melhor personagem, sem soma de dúvida É o melhor personagem de LEGO Marvel 2, óbvio, né Como ele é de DLC, tem muita gente que não tem Mas é o melhor personagem Vamos pro próximo, então Que é Corvus Glaive Corvus Glaive que acaba, sem querer dar spoiler, mas todo mundo já viu esse filme Ele acaba matando o Visão lá Matando, ele deixa o Visão fraco que depois o Thanos mata Corvus Glaive, pra mim, é um dos personagens com o estilo mais maneiro desse jogo também Eu acho o estilo dele muito bacana É, o combate dele é bem simples, é só essa lança mesmo Não sei se ele voa, não voa A coisa mais bonita dele são os efeitos e a skin, o personagem em si, né Ah, é, o combate dele também, eu acho bem maneiro A gente consegue ver que ele tem uma capa, né, uma toca, uma lança muito legal A capa dele é meio rasgada aqui, umas marcas de combate Uma lança dupla, né O próximo é o Falso Diébano Que luta com o Doutor Estranho também Esse é um dos personagens, um dos vilões mais fortes também da saga Vingadores, facilmente O Lula Molusco Ele não voa com o Doutor Estranho Ele acaba, pra quem não assistiu, na verdade, pra quem assistiu, pra quem não assistiu, desculpa, não spoiler Ele acaba derrotando o próprio, óbvio, né Tem todo aquele negócio que o Doutor Estranho tá protegendo a joia Mas ele acaba derrotando o Doutor Estranho num combate mano a mano, né Sim, eu... A morte dele também, vamos combinar que foi bem ridícula, né Ele só foi derrotado de qualquer jeito, a gente tem que admitir isso E ele só foi derrotado porque também era Homem-Aranha, Homem de Ferro e Doutor Estranho, não tinha o que lhe fazer, né Mas vamos falar também que todos os filhos do Thanos foram mal aproveitados Vamos pro próximo aqui também, que é o... Deixa eu te perguntar, o face de Ébano, ele tem... ele mexe com o Telecinese? Mexe, mexe Ele tem todos os poderes do Doutor Estranho, só não voa Tá bom Agora a gente tem o Groot adolescente, que foi um dos melhores personagens daquele filme Eu acho que o Groot, em qualquer forma, é sempre o destaque do filme É, demais Ele é a mesma coisa que o Groot normal, só que ele tem essa forma diferente E com bola dele, ele faz isso É mais uma skin do Groot, né Daria facilmente pra fazer um vídeo de todas as skins do Groot E aí quando você chega perto de algum personagem, ele também começa a dançar O personagem não, né, NPC Vamos pro próximo, que é a próxima meia-noite Que também luta do lado do Corvus Glaive contra o Capitão América, o Visão e a Wanda Pra quem não tá lembrando, é aquela cena clássica do metrô Onde o... o... o Visão e a Wanda tá... a Wanda, no caso, a Fintzer Escarlate Tá tentando fugir do... do Corvus Glaive e da próxima meia-noite E aí o Capitão América aparece em uma cena fantástica Junto com a Viúva Negra e o Falcão Uma cena linda de ser... Mas o visual dela também é muito bonito Bacana, o cabelo é muito bonito A Lança, então A Lança Mostra os efeitos dela batendo aí É, os efeitos são lindos, igual o Corvus Glaive O jeito que ela bate é único, né Bom, essa aqui, eu não lembro dela no filme, essa super gigante Então não vou passar, porque eu acho que é algum bug do meu... Do meu negócio aqui, da minha tela na grade personagem E vamos passar pra Hulkbuster do... do Bruce Banner, que ele usa em Wakanda Eu vou te falar aqui, enquanto eu e o Luca... É que a gente já zerou esse jogo Mostra aí a quantidade de troféu, bloco de ouro que você tem aí, Luca É, tá tudo ali embaixo Ó, a gente fez quase todos os blocos de ouro Todos os... é Pink Brick, que chama isso aí? É, os Pink Brick Ó, os blocos da... 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 da Gwenpool Da Gwenpool Os personagens a gente já tem todos também É que ali tá meio bugado, mas ali a gente tem literalmente todos Depois o Luca mostra É, eu tenho todos e o Stanley, só que tá meio errado ali O Stanley também tem todos, mas não tá mostrando O Bestinato tem todos Então, tipo, ó, a gente já tá com noventa... a gente tá com noventa e três por cento Então, quando a gente jogou, eu falava pro Luca sempre que Eu achei essa Hulkbuster, essa caça Hulk, muito feia Eu achei uma skin muito feia Nossa, o que que aconteceu aí? Um especial Dava pra ser uma coisa mais bonita, mas, né? É, podia ter sido mais elaborada Como um personagem grande, não um monte de pecinha Eu acho a Hulkbuster do LEGO Marvel 1 muito mais bonita E muito mais lembrada É, mas ela é um homem de Deus gigante Mas é legal É legal, é um dos maiores personagens em questão de tamanho do jogo, né? Opa, esse aqui já é pra um outro vídeo Opa, esse aí tira, esse aí tira Vou pegar aqui o Motokiro Fantasma E vamos terminar o vídeo aí Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Futuramente vai ter mais séries de LEGO aqui Não só o do LEGO Marvel 2, mas também Harry Potter e Ninja Go E The Hobbit, né? Que já tem uns episódios aí A gente vai continuar Vamos continuar com tudo aí E é isso E é isso, rapaziada Então, basicamente Esse foi o Todos os personagens da DLC do Guerra Infinita Esse filme maravilhoso Que pra muitos É o melhor filme de heróis da história do cinema Então Eu acho que é isso A gente vai trazer mais vídeos mostrando todos os personagens de alguma DLC específica Trazendo missão Ou todos, por exemplo Todos Todos a Capitão América Que tem muito Todos os Homens de Ferro E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vou deixar pro Luca Encerrar o vídeo Tamo junto Valeu Então é isso Vou trazer também futuramente as missões da DLC E é isso Um abraço E tchau 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 Tchau